Olá, sejam bem-vindos ao canal Mercenaria Criativa, meu nome é Marcelo Messi e no projeto de hoje nós vamos fazer um incensário de madeira. Pessoal, a gente já fez um incensário de madeira aqui no nosso canal, né? A gente teve uma média de visualização até que legal, então a gente resolveu fazer um outro modelo de incensário. Esse modelo aqui eu vou utilizar a madeira de cedrinho, tá? Esse aqui é um círculo de cedrinho que eu fiz pra fazer um corte do gabarito na serra de bancada. Eu vou deixar no card aqui esse projeto que a gente mostrou como fazer esses cortes circulares aqui na bancada e aí eu vou utilizar ele porque como eu já tenho essa madeira aqui, fica mais fácil pra me tornear também, tá bom? Eu vou fazer o uso do torno nesse projeto e a gente vai fazer um sistema bem simples mesmo. Ele é mais ou menos como um prato e o incensário vai ficar na parte central, tá? Que é, na verdade, o incenso, né? Que vai ficar na parte central. A gente vai fazer um rebaixo lá nas laterais pra acertar aqui esses dentes, né? Que tava... Foi uma peça que era uma peça de descarte, né? Então a gente vai dar uma arrumadinha nela. Primeiro a gente torneia, arredonda essas bordas e depois a gente faz um rebaixo no meio. Então eu não vou falar muito, vamos direto pro projeto. Vamos lá, pessoal! Vamos lá! 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 Se inscreva no canal. 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 Eu acredito que uma outra madeira mais macia, menos fibrosa, seja melhor para tornear. Principalmente assim, para pessoas que não tem tanta experiência que nem eu. Mas eu achei que ficou um projeto bacana. É um projeto com uma madeira que ia ser jogada fora. Essa madeira também estava bastante empenada. Então acabou dando um pouco mais de trabalho, porque eu tive que acertar tanto um lado como o outro. E ele vibrou bastante no torno. Eu acabei não colocando aqui para vocês, porque acaba ficando um barulho um pouco chato. Coloquei o fundo com a música, né? Mas ele fez bastante vibração, porque estava bastante empenada a madeira. Mas eu achei que ficou bacana o resultado. Ficou bem legal. Vocês podem ver que é um projeto bem simples e dá para fazer aí para qualquer pessoa que está aprendendo a mexer com o torno também. Então, eu dei um acabamento com um verniz spray, como vocês podem ter visto aí no vídeo. É um verniz de secagem rápida. Fica brilhante, né? Poderia usar um outro tipo de acabamento aí, um stain. Eu até pensei em utilizar um stain, mas eu acho que o brilhante ficou legal. E eu fiz aqui a própria furação já de onde coloca o ponto da madeira, né? Eu fiz um pequeno furinho para colocar o incenso. E eu fiz um pouquinho mais grosso, porque tem alguns incensos que são mais grossos que esse aqui, tá? Eu até tenho um outro que é só esse estilo aqui. Ele é inteiro assim, então ele é mais grosso. Mas fica bacana. Fica bem legal aí para decorar o ambiente. Então, pessoal, agradeço vocês por terem assistido mais um vídeo nosso. Eu agradeço vocês também por estarem se inscrevendo no canal. A gente está chegando na marca dos 10 mil inscritos. Agradeço a todos aí por estarem se inscrevendo. Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, que é um grupo que eu estou criando lá no Facebook, tá? Se vocês puderem se inscrever também para dar uma força aí para a gente, a gente vai crescendo lá também. E lá a gente vai colocando projetos, né? Os projetos que vão saindo aqui no YouTube. E também projetos de outros marceneiros aí, tanto robistas como profissionais, que estão colocando também lá no grupo, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado e espero vocês no próximo vídeo. Até lá! E aí Legenda Adriana Zanotto